11h20, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade que não conseguiu ir Ah meu Deus, gente, você que não conseguiu ir, peraí rapidinho, você que não conseguiu ir pra banda ontem como nossa querida Paraíba que está aqui, fez a maior propaganda dela, disse que ela ia, que ela não ia deixar de comparecer a banda agora está me dizendo que não foi pra banda, ah pelo amor de Deus Paraíba, nada justifica isso a não ser que você tenha ficado aqui até mais tarde, foi isso? Só isso que justifica 11h20, vamos lá, eu quero mandar um beijo muito especial pro meu querido Tiwi não sei se você que acompanhou ali Guerra nas Estrelas sabe que o Tiwi é aquele parceiro inseparável do Harrison Ford é o personagem lá, né, que faz lá o... lá no Guerra nas Estrelas, cheio de cabelo, né nosso Tiwi está de volta à casa, Ricardinho, que já está por aqui, distribuindo cabelo em todo mundo jogando cabelo aqui no teclado, aí na mesa de som, um grande beijo estávamos com muita saudade, ok? Beijo dado, missão pedida, missão cumprida, tá? Missão dada e missão cumprida vamos lá falar do carnaval? Banda do Galo, que foi aquilo, hein? Opa! Oxi! A banda da moléstia, eslotada tava assim, olha, como diz meu marido, assim, ó, um batendo no outro Banda do Galo lotou a Avenida das Torres ontem mais de 150 mil pessoas foram à Banda do Galo ali pra poder acompanhar aquelas bandas que são bandas ali tradicionais de Pernambuco o pessoal que organiza é de Pernambuco, então faz questão de manter as raízes teve muito frevo e esse ano foi uma homenagem aí aos atletas olímpicos muito show de bola a Banda do Galo, eu quero ver porque não fui, não estive lá pessoalmente mas vi pelo VT daqui do Jornal de ontem e quero ver agora aqui, pessoalmente aqui da tela você que tá aí do outro lado acompanha comigo, coloca aqui pra mim Era cedo quando uma multidão chegava O ritmo mais tocado aqui era o frevo Embaixo daquele sol escaldante, o que não faltou foi calor e energia E pra pular carnaval, a criatividade foi longe teve gente fantasiada de personagens de filmes, videogames e até bailarinas Não tem nada combinado, na hora a gente resolve e vem Ano passado eu vim de jogadora, esse ano eu tô no diluído com a minha parceira aqui de vários E assim vai, a gente não pensa, na hora lá rola a fantasia e vem Quem não pode ir a Recife, vem pro Galo de Manaus E frevo no pé Fantasia aí, quer dizer o que? Vingadora, que vingadora E olha este sheik árabe, não poderia ter outra razão pra essa fantasia Eu tô comandando, tudo é meu Até a Branca de Neve teve um beijo roubado A Banda do Galo Oficial é realizada lá em Pernambuco Aqui em Manaus, iniciou em 2004 por um grupo de pernambucanos E de lá pra cá, cada ano a multidão só aumenta Fala aí, Nara, diz aí, paraíba Fala aí Tu ia de saia de tule? Não ia? Uma saia de tule A paraíba tá aqui arrasada, vendo aqui a Banda do Galo Vendo esse frevo todo e não pôde ir Mas muita gente foi, foi o Luigi, foi o Mario, foi a Vingadora do Street Fighter Não é isso, o Ed? O Ed sabe tudo de videogame Tá aqui as duas, ó Esse aqui é o Super Mario, gente Quem nunca jogou videogame, nunca procurou aquele cogumelozinho da vida Olha aí, o pessoal Tá vendo? Muita curtição, a Banda do Galo Mais de 150 mil pessoas foram pra lá curtir Cada ano que passa, o Galo fica cada vez mais aí comum a todo mundo E mais tradicional Faz parte já do calendário carnavalesco da cidade E todo mundo vai pra lá curtir Tá aí, olha Essa foi a festa de mulher E aqui é bailarina, viu? Aqui é bailarina Toda boa macharada vestida aí de bailarina Show de bola, eu acho legal assim, viu? A pessoa tem que curtir a festa e tem que curtir a caráter Agora, essas 150 mil pessoas foram embora e deixaram um rastro ali, viu gente? De lixo Infelizmente foi isso que aconteceu Muita gente tava ali bebendo Pegava o copo de cartá, jogava ali mesmo onde tava Jogava pelo chão E aí o que aconteceu? Lixo de 150 mil pessoas é muito lixo E hoje de manhã os garis aí O pessoal que dá limpeza aí, que organiza a casa pra gente Foi pra lá pra tentar fazer essa faxina E foi uma trabalheira danada O Fred, que tá lá na Cidade de Deus Você viu ele entrando ainda pouquinho ao vivo Foi mais cedo lá na Avenida das Torres Justamente pra acompanhar essa limpeza E é o que ele traz pra gente agora Coloca o Fred aí Pois é, Marcelo Esma, a festa foi boa ontem aqui na Avenida das Torres Segundo a Polícia Militar, 150 mil pessoas estiveram curtindo a banda do galo Que começou por volta das 2 horas da tarde e foi até a meia-noite Ontem mesmo o trânsito foi liberado aqui na área Hoje, parta-feira de cinzas Muitos foliões aí estão de ressaca Alguns trabalham só depois do meio-dia Outros só amanhã Mas hoje cedo aqui na Avenida das Torres Quem estava por aqui fazendo o trabalho de limpeza pública Eram os garis Cerca de 10 Eles já retiraram boa parte do lixo Que foi deixado pelos foliões E também pelos vendedores ambulantes Que tiram a banda para tirar um trocado Mas acaba também deixando muito lixo pra trás Portanto, ainda tem uma quantidade significativa aí de lixo Para ser retirada até o fim do dia de hoje Também, o trabalho que está sendo realizado aqui É de desmonte de algumas estruturas Isso porque esse ano a banda do galo Teve não só os trios Como também um palco foi montado Por isso, algumas estruturas já estão aqui na beira da pista Sendo desmontadas E os banheiros químicos também Que serviram aí para os foliões Estão sendo retirados agora pela manhã Fred Rocha para o Agora Obrigada, Fred Aí é que a gente mostra aqui Como a gente ainda precisa evoluir Muita gente comentou aí na época dos jogos Que os japoneses, quando acabava o jogo Iam lá recolher o lixo Tanto dele quanto do oponente Com um saquinho plástico, né? E aí a gente tem muito que aprender Com essa cultura, que é a cultura japonesa Que é uma cultura de integridade, de caráter De muita educação E infelizmente a gente ainda não está lá A gente não chegou lá ainda É assim que a gente se comporta Olha, em eventos públicos Eventos que tem uma grande aglomeração de pessoas A gente não joga o lixo na cara de ninguém Tem gente que até joga Mas na maioria das vezes a gente joga escondidinho Achando que ninguém vai ver E aí no final das contas olha o resultado Então a gente reclama muito dos outros, né? A gente sempre abre a boca para falar O político é corrupto, isso aqui e tal e tal Errar, errado é errado Tem as dimensões do que é errado? Tem, mas quem faz um sexto faz um cento A gente sempre discute isso Então a gente precisa saber quais são os comportamentos que nós devemos ter Para lá no futuro, para a próxima geração A gente vai ensinar nossos filhos a agirem de forma correta De forma íntegra e é nas pequenas coisas É em cada detalhe do nosso dia a dia que a gente mostra o caráter que a gente tem O que é que a gente faz, o que a gente deixa de fazer Porque tem aí um comportamento que é um comportamento tanto educado quanto educador Que é aquele comportamento do exemplo É aquele comportamento que você ensina o outro com o seu exemplo Então além de você ser educado e ter uma postura educada Você também mostra para o outro como é que tem que se comportar Então a gente vê aí um trabalho danado que o pessoal da limpeza teve Para poder organizar a Avenida das Torres Muita coisa ainda sendo desmontada Claro, tem o horário ali para ser desmontado Não adianta desmontar de noite A gente tem até meio dia aí para poder organizar a casa Já que meio dia o trabalho volta à normalidade Muita gente já volta aí para o seu ofício Pelo menos o serviço público vai voltar hoje, depois de meio dia Então a gente tem que pensar nisso, né? Eu nunca me esqueço, eu jamais me esqueço Da situação, da situação que a gente viu lá Uma vez eu estava lá reclamando De uma infraestrutura Estava lá o caboclo reclamando da prefeitura Da semif, porque deixou as manilhas lá jogadas e não cuidava Estava acumulando lixo, veio descascando um bombom E jogou a casquinha no chão do bombom Aí eu virei para ele na hora e falei Olha aí meu filho, você está reclamando dos outros Mas você está dando um exemplo O que é uma casquinha de bombom? O que é uma casquinha de bombom? O que é um troco de um real que você fica? Sem dizer que está errado o dinheiro O que é ali um gatinho que você põe na luz? Olha, uma coisa pequena, não vai nem fazer diferença O que é? É do pequeno que se faz o grande Então a gente tem que ir aprendendo aí Pelo menos aprender e ensinar para os filhos Para que a próxima geração de brasileiros Seja uma geração mais firme Firme no caráter, educada E que dê exemplo, né? A gente tem que ser conhecido pela alegria Pelo jeitinho que a gente tem de ser feliz Mas não pelo jeitinho brasileiro Que é aquele jeitinho deturpado Que todo mundo vai lá e quer se dar o melhor E fazendo as coisas erradas Dando uma de esperto Que esperteza não é fazer coisa errada Esperteza é você estar no bem No correto E aí no final das contas ser feliz Agora ser esperto fazendo coisa errada Esperteza não é burrice Vamos lá, 11h29 Você que está aí do outro lado Esse infelizmente foi o saldo Das mais de 150 mil pessoas Que estiveram na banda do galo ontem Muita sujeira Muito trabalho pessoal Que estava fazendo a limpeza Mas a gente espera que o disso não aconteça Dia Vai se acabar a banda aí Vai chegar no outro dia Vai estar tudo limpo Tudo organizado Porque todo mundo pegou E recolheu seu lixo E não deixou sua sujeira Para trás Para os outros limparem Eu acho isso importante Vamos lá ainda falando de carnaval A gente vai sair aqui da capital Lá da zona centro-sul A gente estava falando agora Da Avenida das Torres Vai lá para Presidente Figueiredo Teve escolha do melhor bloco Da Rainha do Carnachoeira O Galo da Serra Levou os dois títulos Estava com tudo O Galo da Serra Vamos acompanhar aqui Milhares de pessoas Foram até a Praça Central Assistir o desfile Das oito candidatas A Rainha do Carnachoeira 2016 A torcida também contava ponto Cada bloco apresentou Sua candidata Que mostrou como sambar na passarela Quem levou a melhor Foi Cândida Patrícia Representante do bloco Galo da Serra Eu amei ganhar esse título Pela segunda vez Na tarde desta terça-feira de carnaval Centenas de pessoas Foram até a Corredeira do Urubuí Para saber o resultado do bloco campeão E assim como a Rainha O ganhador foi o bloco Galo da Serra Que desfilou com mais de 300 folhões Olha aí, bicampeão, viu? Ela está dizendo aqui Ganhei a segunda vez Muito show de bola Essas aí são as informações Que a gente traz para você Do Carnachoeira Muita gente foi a presidente Figueiredo Para acompanhar o carnaval de lá E está voltando Voltem com calma Voltem com cautela Se perder o horário Vai chegar um pouquinho mais tarde Já no trabalho Chega tarde É melhor do que não chegar nunca Mas volta com cuidado E volta com cautela Porque a maioria dos acidentes de trânsito Que acontecem São acidentes Por falta de atenção Se perdeu o sono Não conseguiu dormir à noite Está com sono Não volta Não vem dirigindo com sono Porque você vai dormir O sono é uma coisa insuportável E muita gente reclama comigo Porque eu durmo cedo Minha gente, quando eu tenho sono Eu desmaio Então a gente não corre o risco De tentar achar Não, dá, dá Dá para ir Dá para ir Estou com um pouquinho de sono Mas dá para ir Às vezes não dá Às vezes o sono Te domina Você não vê aí a situação Não está percebendo Você cochila Num cochilo acabou O carro acabou a vida Então é melhor não vir Fica lá um pouquinho mais Dá um cochilinho E aí vem com calma Vem acordado Vem bonitão E chega bem Isso é que é importante Tá? Quando acontece acidente de trânsito por aí Não é acidente porque Ah, erraram Jogaram alguma coisa na pista Eu escorreguei Não, é erro nosso Erro do condutor E eu me incluo nessa Porque todas as vezes Que eu comento aqui Eu nunca aponto o dedo Na cara de ninguém Eu sempre me encurso Você que está aí do outro lado Sabe que eu sempre digo Nós Nós jogamos o lixo Nós não temos a educação Nós Eu estou no bolo também Sou brasileira Estou aqui Apesar de ter a minha conduta lá Algumas vezes também a gente erra Mas a gente tem que saber aí Os limites E principalmente não correr risco de vida Ficar de pressa Né? Leva lá o ralho Que tiver que levar do chefe Mas vem com segurança E da próxima vez Não faz mais isso Né, meu caboclo A gente sai um pouquinho mais cedo Vai pra casa um pouquinho mais cedo Pra não correr o risco Mas cuidado no trânsito Essa é uma hora É um momento Que todo mundo está voltando do interior Todo mundo está voltando Da região metropolitana E precisa vir com segurança E chegar bem Vamos ficar atentos a isso, viu? Olha só A gente vai trazer informações Lá da ilha de Parintins Tadeu de Souza Vai falar pra gente O que foi que aconteceu Lá no Baixo Amazonas O que foi que aconteceu Por lá nesses dias de carnaval E nesses dias de festa Ele fala direto dos estúdios Do Agora Parintins Acabou o programa da comunidade Você que está em Parintins Acompanhando a gente Acabou Já deixa lá no canal Que em seguida Vem o Agora Parintins Com as notícias da ilha E ele vai trazer pra gente As últimas informações Do que aconteceu em Parintins Tadeu de Souza Alô amigos do programa da comunidade Um abraço Aos parintinenses Radicados da capital do estado O destaque do Baixo Amazonas Começa por Barreirinha Onde a polícia militar Prendeu um homem acusado de tráfico Ao Cimar da Silva 28 anos O Magal Foi preso em Barreirinha Distante 331 quilômetros de Manaus Quando distribuía droga na cidade Em seu poder A polícia conseguiu aprender ainda Uma porção de pasta base De cocaína e maconha Magal está agora À disposição da justiça Já em Parintins A Secretaria de Cultura do município Encerrou o Carnaval do Povo Na Praça dos Mois Lado Azul Centenas de pessoas Ocuparam o Logradouro Para pular carnaval Ao som das bandas Disponibilizadas Pela Secretaria de Cultura do município O tradicional bloco Ursos Polares Também movimentou a Terça-feira Gorda Com o Carnaval à parte Realizado na Arena do Bembótro Do estúdio da TV em Tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu Ontem a gente trouxe informações Para você também Do Carnaval lá da ilha Não teve o Carnailha Que todo mundo Todos os anos aí Sempre acompanha Porque esse ano Foi um ano atípico O Brasil inteiro Está fazendo contenção de despesas O Brasil inteiro Está fazendo economia E como eu falei para vocês O prefeito teve que cancelar O Carnailha Argumentou uma série de coisas lá Algumas coisas que não tinham Nada a ver com a história Falando de fundo Falando não sei de que Falou do bloqueio judicial Que aconteceu ali Por causa de verbas trabalhistas Que não haviam sido pagas Lá na ilha Mas enfim Não vamos discutir os motivos Isso cabe ao Poder Judiciário Saber quais foram as verdadeiras razões E por que aconteceram os bloqueios E tal E se ele ia usar o tal do fundo Para educação lá Para fazer o Carnailha Que foi o que ele argumentou também lá Que parte do bloqueio judicial Tinha sido do fundo E aí ele Disse que era o dinheiro Que ele ia usar Para fazer o Carnailha Mas enfim Não vou aí discutir isso não Porque isso é uma coisa Que ele vai ter que se resolver Lá com o Poder Judiciário Mas enfim O pessoal de Parintins Acabou dando um jeito Fez o Carnaval Do jeito que podia E a gente traz aí Que teve diversão Isso é que importa É esse o jeitinho brasileiro Que a gente fala aqui Minha gente Esse jeito de ser feliz De contornar a situação De dar um jeito Com o que tem E ser feliz De qualquer jeito Ok Muito show isso aqui Eu acho que tem que ser assim mesmo E outra Não vamos sofrer Por causa das contenções Se tem que fazer a economia Minha gente Vamos fazer a economia Acabou Não tem que ficar se lamentando Com isso Com aquilo Com não sei o que O que importa é o que Ter saúde Ter o teto para morar Que está com a família Sob a asa Isso que importa Ok Está com a família Lá embaixo da asa Acabou O resto a gente vai dando Um jeitinho aqui Vai para o supermercado Faz uma economia Levava três pacotes de bolacha Não leva os três Leva só um Vai dividindo É assim que tem que fazer 2016 não vai ser fácil ainda Mas a gente tem fé Que 2017 vai dar uma guinada aí E vai trazer muita alegria E muita fartura Agora eu queria que o Ricardinho Puxasse a música do Sidney Magal Né Para a gente comentar o tal do Magal Que estava no lado negro da força Com um monte de papelotezinho Negro da força Né Está aqui o Magal Magal Franzino Não tem nada a ver com o Sidney Magal Que a gente conhece Mas está aqui o Magal Franzino Carinha triste Poucos amigos Aquela cara de o que, Ricardinho? Gente boa Gente boa Nunca foi preso à toa Esse é a gente boa Que nunca foi preso à toa Cara de que, Ricardinho? De... A casa caiu A casa caiu A casa caiu Cadê aquele áudio da casa caiu? Tem não? Aquele áudio da casa caiu? A casa caiu A casa caiu pra ele Acabou Ele foi preso com um monte de trouxinha de droga Umas trouxinhas tudo feia Parecendo o Darth Vader Mas está aí E Magal Franzino Podia estar trabalhando Podia estar usando essa juventude aí Pra ser produtivo Né? Pra ser uma pessoa correta Mas não Se enveredou pelo mundo da criminalidade Que quer muito Quer muito Quer mais dinheiro do que pode Se estivesse trabalhando direito Eu estava ganhando salário Eu não estava vivendo honestamente E agora eu não estava preso Tem coisa mais importante pra gente Do que a nossa liberdade? Não estou falando da saúde Não que a saúde vem em primeiro lugar Mas tem coisa mais importante? Não tem Nossa liberdade não tem preço Mas para o Magal Tinha Quantas porções tem aqui? Uma, duas, três, quatro Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Vinte e quatro trouxinhas, né? Mais ou menos por aí Vinte e quatro Esse aqui foi o preço da liberdade do Magal Espero que quando ele sair de lá da cadeia Ele se toque Veja uma luz E saia do lado negro E vai pro lado da luz Porque é isso que importa Hoje eu estou toda em Star Wars Foi o Ricardinho que me inspirou Ricardinho volta do trabalho Volta das férias Vim trabalhar Com aquele monte de pelo Me faz lembrar o tio E aí eu estou lembrando do Darte Veida Do lado negro Aquelas coisas todas E vou falar com o Fred Rocha Que está na luz Né? Está lá ouvindo a denúncia Da comunidade E vai trazer pra gente as informações Ixi, começou a chover Fred Pois é, Marcia Lasmar Voltamos mais uma vez Direto da zona leste Aqui da capital Agora há pouco ameaçou Uma chuva por aqui Quando nós chegamos Estava um calorão Né? Mas aí ameaçou uma chuva Tive que colocar a capa Agora o sol voltou novamente E nós queremos mostrar Justamente o problema Da rua nova Que os moradores Estão reclamando Há muito tempo Um serviço de infraestrutura Não chega por aqui O que me chama Bastante atenção Marcia Lasmar É que nós já passamos Trazer aqui a parar o mato Porque você observa Ele fica muito alto Acaba tomando toda conta aqui De praticamente toda a rua E aí eu chamo a atenção Não teria como você chegar Este ano é ano de eleição Muita promessa Só promessa E nada de resposta concreta Para nós Nós estamos precisando Urgente De ajeitar a nossa rua Quando chove As crianças Algumas vezes Ficam em casa E ficam em casa Não pode ir para a escola Que nem trafegava Essa rua, né? Ok, olha aí Esse é um relato De um dos moradores Aqui, o Luzinaldo Que já mora aqui No bairro Há muitos anos Na verdade Desde o início Há 99, 2000 E estão aí Reivindicando Que algo possa ser feito Aqui por eles Outro morador Porque o que não faltam São reclamações Aqui no Cidade de Deus O detalhe é que é o seguinte Porque nós não temos Como mostrar todas as ruas Ao mesmo tempo Para você que está aí Do outro lado Mas para nós chegarmos Até aqui Passamos por outras ruas E muitas delas Estão na mesma situação Lamentavelmente O Vandelex, por exemplo Ele mora aqui Nesta casa Mas daqui a pouco Nós vamos mostrar para você Onde que fica Estacionado o carro dele Na medida em que O carro não consegue Chegar em casa É isso Esse é um problema Que você enfrenta diariamente É, já tem um bom tempo Que eu estou guardando O carro ali embaixo Pagando inclusive aluguel Onde o carro fica guardado Porque não dá mais Para subir aqui A prefeitura Teve aqui há um tempo Um ano atrás Passou a máquina Que até subia com o carro E piorou Não tem mais como subir Infelizmente não dá Para subir com o carro E fica lá embaixo guardado Ou seja, já tem que pagar Por mês Quanto você paga? 120 reais Olha aí 120 reais Que o morador Tem que tirar do bolso Todo mês Para poder ter Onde o carro Ficar no lugar seguro Realmente é uma situação Que precisa ser verificada Pelas autoridades Mas, Marcelo Esmar Daqui a pouco Nós vamos voltar Você que também está Acompanhando o programa agora Mais uma vez Direto aqui da Rua Nova Onde nós vamos mostrar Outros problemas É porque Apesar de você ver A situação do jeito que está Não para por aí não O programa agora Vai para o intervalo E volta daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí